Olá, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Que bom que você está aqui para mais uma super dica para ajudar você na preparação para o exame de ordem, para o concurso público, qualquer prova que você faça. Muito bem, ativa aqui a notificação para você receber todos os vídeos. Tem muito material durante a semana inéditos para vocês, então ativa, inscreve no canal, se inscreve aqui, curta se você gostar no final do vídeo e comenta aqui, me conta como é que está a sua preparação, qual é a sua dica, o que você quer ouvir. Eu preciso muito do feedback de vocês. Quer uma dica sobre o quê? Conta para mim, uma questão sobre o quê? Conta para mim que a gente faz aqui tudo o que vocês querem. Esse espaço aqui é nosso, é um espaço democrático. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre o dirigente sindical. Então, uma dica hoje muito especial, uma dica direito do trabalho que envolve o tema dirigente sindical. Quando eu falo um dirigente sindical, nós temos previsão dessa estabilidade, dessa garantia, tanto na Constituição Federal como na nossa CLT. Vamos começar pela Constituição Federal. O artigo 8º, inciso 8º da Constituição diz assim, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura. Então, já traz à Constituição o termo inicial dessa garantia, dessa estabilidade. O que é garantia? O que é estabilidade? É um manto protetor. Durante um período inicial, até um período final, você não pode ser dispensado de forma imotivada. Já que no Brasil, a gente já sabe, é direito potestativo do empregador dispensar o empregado. Você não pode reclamar, você não pode contestar isso. Eu quero mandar embora por quê? Porque eu quero mandar embora, é um direito meu. Só que tem alguns empregados que, durante algum período inicial e um período final, vão ter esse manto protetivo. É a chamada estabilidade ou garantia provisória no emprego. Hoje, essa dica é para falar do dirigente sindical, um dos mais cobrados nas provas. Então, vamos voltar lá. A partir do registro de candidatura, a cargo de direção ou representação sindical. Aí vem uma condicionante, observem isso. E se eleito, ainda que suplente, aí vem o termo final, até um ano, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer uma falta grave. Então, notem aqui, o que a gente pode observar? Que essa estabilidade, essa garantia provisória no emprego do dirigente sindical, ela vai ter como termo inicial o registro da candidatura dele, e é condicionante se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do seu mandato. Então, nesse termo inicial, nesse termo final, esse dirigente sindical não poderá ser dispensado de forma imotivada. Ele só pode ser dispensado se ele cometer uma falta grave. E aqui já tem um detalhe, não basta só a falta grave, não. Tem mais um detalhe interessante isso para a gente comentar. Então, duas situações para observar. Termo inicial, registro da candidatura, e termo final, até um ano após o final do mandato. Nesse até um ano, é para ver se o empregador me esquece, porque eu vou bater de frente com o empregador o tempo inteiro, já que eu sou um dirigente sindical. Como eu disse, quero mostrar para você, para você combinar o seu material aí também, não só na Constituição Federal está essa previsão. Você encontra ela também aqui na nossa CLT, que diz assim, O empregado eleito para o cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgãos de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício das suas funções, nem transferido. Vou comentar isso aqui, que isso despenca nas provas. Para alugar o mistério que ele dificulte, torna impossível o desempenho de suas atribuições sindicais. Ora, esse dirigente sindical, ele também não pode ser transferido. Ele é inamovível. Mas, Genzete, tem aqui comprovada a real necessidade do serviço para transferir esse empregado. Mesmo assim, não pode. Você já sabe, se eu estou isso comigo nas nossas aulas, nas aulas de alteração do contrato de trabalho, lembra? O que é transferência? Aquela que acarreta a mudança de domicílio. O dirigente sindical, ele é inamovível, porque ele foi eleito para atuar como dirigente sindical naquela base territorial. Se eu tirar ali do Rio de Janeiro, por exemplo, mandar ele para Recife, para São Paulo, lá já é outro dirigente, não vai ser ele. Então, por isso que durante esse período, ele está inamovível, ele é inamovível. Agora, ele aceitou a alteração, a transferência, ou ele solicitou, aí ele está renunciando ao seu mandato. É isso que diz lá o parágrafo primeiro. O empregado perderá a renúncia. O mandato, se a transferência é por ele, aceita, ou o pior, né? Voluntariamente, solicitada, perdão, que é o pior, ou voluntariamente aceita. Aí ele está renunciando ao seu mandato, tá? Fica bem atento quanto a isso. A aula de alteração do contrato de trabalho, a gente bate isso no detalhe. Tem uma súmula do TST super, mega importante, que envolve o tema do dirigente sindical. Te convido a passar comigo essa súmula, passo a passo, e eu vou exemplificando com você e te explicando como pode ser armadilha, gatilhos mesmo aqui de prova. Vamos lá, então. Peguem a súmula 369 do TST, vamos começar pelo item 1 que diz assim. É assegurada a estabilidade provisória ao emprego do dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da descandidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo estabelecido previsto no artigo 543, § 5º da CLT, 24 horas, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho. Vamos, então, explorar, vamos, então, examinar um pouquinho aqui esse item 2. Preste atenção aqui. O artigo 543, § 5º da CLT, dá o prazo de 24 horas para que seja comunicado ao empregador o registro da candidatura, a eleição, a posse desse empregado. É claro, não tem como o empregador adivinhar que aquele empregado é o empregado detentor de estabilidade provisória no emprego se ele não foi comunicado. Então, a CLT dá esse prazo aí de 24 horas. O que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, acontece o seguinte, muitas vezes o empregador não é comunicado no prazo de 24 horas e dispensa aqueles empregados. Aí o empregado fala, não, chefe, mas eu tenho estabilidade, eu acabei de me registrar na candidatura como dirigente sindical. Registrou como candidatura? Eu não tive conhecimento de nada, é rar, é rir, rar, rua. E aí vão discutir perante a justiça do trabalho. Acontece muito. Acontece o seguinte, o teste na súmula 369, ele não acabou com o prazo de 24 horas previsto no parágrafo 5º do artigo 543 da CLT. Ele não acabou. Ele apenas flexibilizou esse prazo. Ele quer dizer o seguinte, Se o prazo não for cumprido, se o prazo não for observado, isso não vai afastar aquela estabilidade ou garantia provisória no emprego do dirigente sindical. Ele permanece estável. Desde que a comunicação chegue ao empregador, olha o detalhe, por qualquer meio, por qualquer meio, a fofoca, alguém me contou, o próprio empregado contou, o próprio empregado mandou um e-mail para o empregador contando, não importa, por qualquer meio, mas durante a vigência do contrato de trabalho. não pode ser após o contrato de trabalho. Então, não acabamos com o prazo de 24 horas, permanece intacto lá, 24 horas é o prazo que tem o sindicato para comunicar ao empregador, eleição, registro, posse, todos esses atos. Se não comunicar em 24 horas, isso não afastou a estabilidade desse dirigente sindical. Ele permanece estável, desde que a comunicação ocorra por qualquer meio eficaz, mas no curso do contrato de trabalho. Então, não acabou, apenas flexibilizou, e muito boa hora, esse prazo. Ok? Vamos para o item 2. O artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal. Fica limitada, sim, a estabilidade, que é o artigo 543, parágrafo 3º da CLT, a sete dirigentes sindicais e igual número de suplentes. Olha que interessante. as estabilidades para o dirigente sindical e para o suplente, elas não são ilimitadas. Elas são limitadas por sindicato. Então, eu vou ter 14 estabilidades. Cuidado com pegadinha em prova. Como assim, Rezete? Eu não li 14, eu li 7. Cuidado, olha lá. Sete dirigentes igual ao número de suplentes. Então, são sete dirigentes estáveis e sete suplentes estáveis. Então, tem um total de 14 estabilidades. Sete dirigentes e sete suplentes. Eu posso ter o oitavo dirigente, o nono dirigente? Posso. Eu posso ter o oitavo suplente, o oitavo, o nono suplente? Posso. Tanto dirigente como suplente? Posso, posso. Só que esses não serão estáveis. A estabilidade está restrita a sete dirigentes e a sete suplentes. Então, só 14 estabilidades. Fiquem ligados quanto a isso. Item 3. O empregado de categoria diferenciada eleito, dirigente sindical, só goza da estabilidade, se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente. Muito claro, muito básico, muito óbvio isso daqui. Vamos imaginar, trazer para o meu caso mesmo, vamos imaginar que eu seja um advogado de uma empresa, advogado empregado, e também eu sou professor universitário. Pois bem, como advogado empregado, eu sou dirigente sindical da categoria de advogados trabalhistas da cidade do Rio de Janeiro, mas também sou professor universitário na faculdade X. Muito bem, lá na faculdade, como professor universitário, eu posso me apresentar como um dirigente sindical estável? Claro que não, porque são categorias profissionais diferenciadas. A minha estabilidade é como advogado trabalhista e dirigente sindical dos advogados trabalhistas, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, não como professor universitário na faculdade X. Então, são categorias diferenciadas. Como professor, eu não tenho estabilidade. Como advogado empregado, eu tenho estabilidade. Vamos ler de novo? Vamos lá. Item 3. O empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só gosta de estabilidade, exercer na empresa, atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para a qual foi eleito dirigente. E o item 4. Havendo extinção da atividade empresarial, no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir à estabilidade. Por quê? Porque a estabilidade, ela não é um ato, não é uma vantagem pessoal, ela é inerente ao cargo. Então, notem, se o empregador fechar a atividade, ele pode fazer isso? Pode. Pode, porque os riscos do negócio são dele. A autoridade diz que eu posso fechar o meu negócio. Se eu fechar, se encerrar a atividade empresarial naquele âmbito, naquela base territorial do sindicato, a sua estabilidade também acaba. Então, não há razão para subsistir à estabilidade. Nesse caso, se eu extinguir a filial do Rio e você vai para São Paulo, por exemplo, nesse caso específico, você não vai para São Paulo como dirigente. Você era dirigente aqui, na cidade do Rio de Janeiro. Essa era a sua base territorial. Se eu estou extinguindo a filial do Rio de Janeiro e você vai para São Paulo, Floripa, Recife, não importa, você não vai levar com você a estabilidade, porque ela também não é uma vantagem pessoal, ela é inerente ao cargo e foi extinto à empresa naquela base territorial. Então, não vai subsistir, não vai levar com você essa garantia, essa estabilidade. Olha o item 5. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período do aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe segura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do parágrafo terceiro do artigo 5.4.3 desta CLT. Muito bem. Quando você estudar o tema de estabilidade e garantia professora no emprego, você tem que ter em regra, regra, quase que máxima na sua cabeça, o seguinte, estabilidade e aviso prévio se chocam. Estabilidade e aviso prévio se chocam. É uma regra que comporta exceções. Exceções, eu comento lá no nosso curso, completinho para você. Bom, se vai dar um choque, eu posso afirmar que não há o que se falar em estabilidade perdão, não há o que se falar em estabilidade no curso do aviso prévio. Perfeito. Então, se eu estou cumprindo o aviso prévio, eu vou lá e registro minha candidatura hoje como dirigente sindical, eu vou ser estável? Não, não vou ser estável porque eu já estou vencendo a situação do aviso prévio. Da mesma forma, então, não posso, estou de aviso, não posso, não posso, não posso. Como eu sou estável, você não pode me mandar embora, igual, da mesma forma, se eu estou cumprindo o aviso prévio, você não pode, eu não posso ser detentor agora de estabilidade, tá? Então, há esse choque aqui, não há o que se falar. Beleza? Tranquilo? Então, essa súmula é muito importante. Agora, Renzete, tem exceção dessa estabilidade, não tem? Tem, como as demais, aqui é específica. A exceção é quando esse empregado, dirigente sindical, cometer uma falta grave. Se ele cometer uma falta grave, não há o que se falar na estabilidade, sim, só que não basta que esse dirigente sindical cometa uma falta grave para ele não ter mais a estabilidade. Essa falta grave dele ainda vai precisar ser apurada, chancelada, confirmada pelo poder judiciário trabalhista através de uma ação chamada inquérito para apuração de falta grave. Então, compete aqui ao empregador ajuizar o inquérito para que o poder judiciário confirme aquela falta grave praticada pelo dirigente sindical. Isso está aqui na súmula 379 do TST. O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a apuração em inquérito judicial. Então, só por inquérito, não basta que ele cometa a falta grave. E aí, vamos imaginar que esse dirigente, pode vir comigo, ele cometeu a falta grave. Se ele cometeu a falta grave, nasce o prazo decadencial de 30 dias para que o empregador ajuize o inquérito para apuração de falta grave. Então, cuidado, cometeu a falta grave, tem uma faculdade do empregador. O empregador pergunta à prova, poderá ou deverá? Poderá. Poderá o empregador suspender esse empregado? Uma vez suspenso esse empregado, nasce o prazo decadencial de 30 dias, repito, para que o empregador ajuize o inquérito para apuração de falta grave. Então, e essa suspensão vai perdurar até o final do processo do inquérito que se confirme ou não a falta grave. Olha lá o artigo 830 da CLT. Para a instalação do inquérito para apuração de falta grave contra o empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito a vara ao trabalho dentro de 30 dias, contados da data da suspensão do empregado. Então, o prazo decadencial é de 30 dias. Observação. Observação número 1. Se o inquérito for julgado improcedente, o empregado, o dirigente sindical, ele volta, ele será reintegrado. se houver incompatibilidade de retorno, é possível que o juiz converta a reintegração em uma indenização substitutiva, sem nenhum problema. Isso é totalmente possível. Qual a observação do hoje que você vai falar? Vou falar sobre o membro do conselho fiscal e o delegado sindical. Membro do conselho fiscal é aquele empregado que só cuida das contas do sindicato. Ele não bate de frente com o empregador. Se ele não bate de frente com o empregador, ele não precisa, não necessita aquela bolha protetiva. Então, o membro do conselho fiscal não tem assegurado a estabilidade provisória no emprego. Da mesma forma, o delegado sindical, que é indicado dentre os representantes dos empregadores. Então, se é indicado pelo empregador, é da panelinha do empregador. Se é da panelinha do empregador, não há o que se falar em estabilidade. Isso está aqui, na OJ365, despenca nas provas da SDI 1 do TST. Membro do conselho fiscal de sindicato não tem direito à estabilidade prevista no artigo 543, pr. 3º da CLT e 8º da Constituição, porquanto não representa ou atua na defesa de direitos da categoria respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato. Vai cuidar só da grana, então não precisa ter essa bolha, essa capa protetiva. E OJ369, diz que o delegado sindical não é beneficiário da estabilidade provisória prevista no artigo 8º, 8º da Constituição, a qual é dirigido exclusivamente àqueles que exerçam ou ocupem cargos de direção nos sindicatos submetidos a processo eletivo e o delegado sindical não é eleito, ele é indicado. Tem outras hipóteses, Renzé, de estabilidade? Tem, claro que tem. Quer passar comigo todas as hipóteses? Todas? Detalhado? Com material exclusivo para você em PDF? Tirar dúvida direto comigo sem intermediários em tempo recorde? Então, vem comigo para o nosso Começando do Zero Direito do Trabalho. Curso completasso, atualizadíssimo, todos os temas que vão ser cobrados nas provas. Como é que eu faço, professor? Como, 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 como? Pega o seu celular agora, já ativa aí a sua câmera e vai, pum, direto no QR Code que você vai entrar direto no nosso Começando do Zero Direito do Trabalho lá pela plataforma Aprenda. Te espero para a próxima dica. Gostou? Então, dá um like aqui, comenta nesse vídeo também e se inscreve no meu canal que eu te espero para a gente seguir com outras questões, com outras dicas, com outros pontos, com muito papo para vocês também que é legal para que vocês tenham sucesso muito grande nas próximas provas. Bons estudos e nunca se esqueçam que trabalho não dá trabalho. Tchau!